Deixa eu falar rapidinho com o Marcel antes do doutor Elge. Marcel, você tem um minuto para trazer detalhes da gente, para a gente, de mais um flagrante de imprudência, é isso? Por favor. É, Cristiano, tudo aconteceu no bairro da cidade industrial de Curitiba, na rua José Batista dos Santos. Você percebe na câmara de segurança que um veículo de luxo, Mercedes, vem, Cristiano, em alta velocidade e bate na traseira do veículo de um trabalhador, desses rapazes que fazem a instalação ali de rede de telefonia. Cristiano, a pancada foi tão forte que o rapaz chegou a desmaiar, que estava no volante do veículo ali, Sandero, da cor prata. O rapaz da Mercedes, sabe o que aconteceu? Foi embora, abandonou o veículo, foi embora. Alguns amigos retornaram ali no local onde ele estava, também mandaram um guicho particular para tentar tirar o carro do local e não conseguiram. A doutora Dani Mulinari, que repassou essa imagem, relatou o seguinte, Cristiano, estou tentando achar a proprietária do veículo, já tenho os dados dela, vou atrás para tentar saber o que aconteceu de toda essa situação, que trazemos também aqui no Bora Paraná, Cristiano. Obrigado, Marcel. Pancada feia, hein? Eu me lembro, gente, às vezes o pessoal não dá nada para uma colisão traseira assim. Eu tenho um grande amigo, o Charuto, gente boníssima demais. É, o Charuto, gente boa demais, ex-jogador, enfim. E ele perdeu um filho numa colisão assim, o filho estava parado no semáforo, veio um carro, um motorista maluco, com alta velocidade, bateu na traseira do carro parado, com a pancada, o deslocamento, quebrou o pescoço, fraturou a coluna, quebrou o pescoço e infelizmente morreu na hora. Então, imagine quantas outras situações, às vezes não pode terminar assim, às vezes você não dá nada, o carro parado, bateu ali, gente, perigosíssimo. Perigosíssimo.